É um armário batendo e nós estamos conseguindo fazer um parado, ai meu Deus! Os lotes que eu estou fazendo, uma festa animada no ano novo com alguns amigos do barulho de bem, conseguiu a senhora Harper. Depois de algum minuto, Vic veio até aqui para dar uma olhada geral na casa e trouxe outro sujeito com ele. Ai meu Deus! Enquanto Vic estava lá em cima, o teu homem estava de pé na sala. E o aparador começou a chacoalhar. E apareceu um monte de fantasma. E os fantasmas começaram a bater em todo mundo. Ai meu Deus do céu, por que eu estou lendo isso? Ué, cadê você? Do que ela está falando? Cadê você onde? Como assim, cadê eu? Eu sabia que ela esquecia onde você está! Eu não acredito que você esqueceu que a gente ia sair! Ih, caramba! É verdade? O que? Rapaz! Eu estou brincando, já estou chegando aí, não esquenta não! Uhum, sei que está chegando. Meu Deus, como é que eu vou sair? Eu falei que eu já estou chegando. Ai, caraca, eu estou ferrada. Então tá bom, vamos lá! Ai, ai, por que que ela sempre faz isso? Mas esse restaurante é legal! Primeiro, escovar os dentinhos. Escovar os dentinhos é sempre bom. Passar desodorante é sempre bom também. Sempre bom ter aquele óleo, estou fresco, para dar esbejado na boca. Então vamos começar com a preparação da pele, porque eu quero ir bem maravilhosa! Vou tirar aqui, ó, toda essa maquiagem, porque eu faço questão de ficar assim em casa, sabe qual é, né? Com a pele bem fresquinha, eu passo um hidratante, para que doer minha maquiagem em muito mais tempo. Passa, 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 passa maquiagem. Ah, não, maquiagem não. O hidratante, o hidratante. Ah, primer! Primer é sempre bom! Primer é bom demais, tampa os poros, prepara a pele, deixa ela linda, com toque veludado, não deixa a base penetrar na pele, causando um monte de espinha. É maravilhoso, tem que ter primer. E agora, a primeira coisa que eu vou fazer é a sobrancelha. Eu vou contornar bem minha sobrancelha ali, ó, com bastante cuidado, porque o que que é, né? Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer um negócio bem feito. Vou contornar minha sobrancelha ali bem, usando um corretivo. Aí eu deixo ela bem bonitinha. Aí você decide, né, se você for fazer essa maquiagem na sua casa, se você quer ela bem marcada ou não tão marcada. Pode ser que você pode só desmanchar ali aquela parte da marcação e já fica um efeito bem mais natural. Olha o aviãozinho! Ai, puxa, sabe do que eu me lembrei? Que eu tô atrasada. Então vamos lá, porque aqui a gente tá num mundo sobrenatural cheio de mágica. Então, pra! Já estou com minha preparação de pele toda feita, passei meu estúdio fixe. E aí, eu vou espalhar tudo usando uma esponjinha bem macia. Eu começo espalhando primeiro a parte clara e depois eu espalho toda a parte escura. Por mais que pareça um reboco absurdo, eu descobri que essa técnica deixa a pele muito mais natural, muito mais de boas do que as outras técnicas que eu usava. Estou amando! Depois eu passo um pó claro em toda a parte clara que eu fiz o meu rosto. Então embaixo do olho, embaixo do queixo. E aí eu uso um contorno em pó de um marrom um pouquinho mais terroso do que o que eu usei antes em creme. E faço todo aquele contorno maravilhoso em pó pra minha pele ficar bem bonita. E eu espalho pó em todo o meu rosto. É importante não ter nenhuma parte molhada. Última camada de estúdio fixe, prometo. Espero secar e faço uma caminha de pó embaixo do meu olho. Sabe o que é caminha? Caminha é aquele monte de pó que a gente vê as pessoas colocando embaixo do olho e fala... What? Isso aí. A caminha vai proteger a sua pele que você acabou de fazer de possíveis quedas de pó, basicamente. Fazendo com que não manche a sua pele. Nossa, eu queria ligar tanto esse abajur. Mas ele não tem lâmpada. Qual que é o sentido de ter um abajur sem lâmpada? Bom, pra fazer o olho, eu começo aplicando a sombra preta primeiro rente aos meus cílios. E aí eu vou subindo devagarinho dando batidinhas. É importante aplicar bastante pó. Tem que ter bastante paciência pra fazer o olho preto certinho. Eu vou puxar um gatinho ali no canto, bem marcadinho. E primeiro eu faço marcação, depois eu venho com movimentos circulares nas beiradinhas, tirando toda a marcação. E aí eu venho com uma sombra vermelha. E eu vou fazer a mesma coisa. Começo com o pincel pequeno, fazendo toda a marcação em volta da minha sombra preta. E aí eu venho fazendo movimentos circulares, misturando a sombra vermelha e a preta. E também misturando a sombra vermelha. A base que tá no meu rosto, ó. O pó mais claro. Pra que nada fique marcado. Tudo fique bem esfumadinho. Eu sei, parece muito chato. Mas é muito legal quando você vê o resultado se formando. Maquiagem é um jogo de paciência. Não tem jeito. Quanto mais paciência você tiver pra fazer, melhor vai ficar. Olha a hora que é ir nada dessa mulher. Eu não tenho relógio. Depois que eu esfumei o rosinha ali em cima, ou o vermelho, depende do que você está vendo aí na tela do seu computador, tanto faz. Eu faço a mesma coisa embaixo. Começo com o preto esfumado embaixo. Depois eu esfumo um rosa. Só que o meu rosa vai ser bem maior. Então eu tiro a minha caminha. Já deu. Já terminei de passar a sombra preta. E eu começo a esfumar devagarinho o vermelho, descendo quase até a bochecha. Ou até a bochecha. Olha esse gatinho. Coisa mais linda. Depois que eu esfumo bonitinho, eu pego um pincel chanfrado bem fininho e eu molho ele na água e passo na mesma sombra vermelha. Eu desenho algumas veias. E aí eu faço a mesma coisa no outro olho. Crevosa. O quê? O quê? Agora eu vou colocar os cílios postiços. Cílios postiços enormes, porque eu sou dessas. Ah, sabe de uma coisa também que eu sou? Pessoa que coloca cílios postiços embaixo do olho. Sim, sim, sim. Bem vampirótica. Batom, eu vou passar um vinho bem escuro. Não o vinho cachaça. O vinho batom. Bem escuro. Porque sim, eu posso. Eu posso. Você pode. Todos podemos. Eu fui abandonada. Vou passar um delineador, porque acabamento nessas maquiagens são tudo. Se eu não passo delineador, os cílios ficam meio esbranquiçados, esquisito. Então dei o acabamento. Dei aquele trato no cabelo. E... Milagrosamente estou bonita agora. Oh meu Deus, seduzência. Mais uma seduzência. Estou seduzindo. Seduzência. Tá, tá, tá. Uh, gatíssima. Oh meu Deus. Agora é de costas. Tchau. Agora eu vou cantar uma música pra vocês. Save me. Save me from the dark. Wake me up. Save me. Querida, cheguei. Ih, ué, ué, ué. Ué, gente. Nem demorei. Onde é que tá essa mulher? Ai, ninguém tem paciência hoje em dia.